Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal E o vídeo de hoje é A terceira parte do vídeo Se maquiando com a amiga E a minha amiga de hoje é A Rafaela Oi E eu dei um tapa na câmera, cuidadinha Nós estamos com essas tiaras Essas tiaras são dela Olha, ela tá com o que vermelho E eu tô com o que cinza Só meu tênis que é preto O meu é azul e a minha calça tinta E o vídeo de hoje é se maquiando Eu vou pegar aqui o celular Olha, as maquiagens O próximo vídeo de se maquiando Vai ser com ela de novo Daí nós vamos Eu vou trazer as minhas maquiagens também Mas aqui tem bastante maquiagem É porque vocês não viram coisa de batom Olha aqui Meu, eu vou ficar escolhendo uns 30 batom Eu já passei todos os batom Que eu tenho E uma vez só eu passei tudo Ficou bem mal Nossa, é uma pessoa dos batom Nós temos esse Coisa da Mary Kay Que ela ganhou E nós estamos apoiadas no espelho mesmo Que nós aqui Nós só inventa Porque Tripé? Pra que tripé? Porque eu gravo um vídeo por semana Né? Um tripé pra gravar um vídeo Por que ganha seu dinheiro? Tipo, quando eu tiver um canal grundo Eu tenho bastante inscritos Aí tem que comprar, né? Vai demorar Tomara que demore Só por não ter que gastar dinheiro Então se nós estivermos olhando muito pra lá É porque tem um espelho ali Tá? Vai aparecer aqui Eu tô com muita, 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 muita alergia Então eu vou ficar horrível Agora o velho tá atrás de uma moça Quer abrir a porta pra ele? Não Eu vou ver Agora eu vou ficar horrível Porque odeio usar o cabelo pra trás com a tiara Antes eu amava Mas não gosto mais Eu tô botando assim pra daí Oh my god Tu tem tiara de unicórnio ainda Que unicórnio? É da Juju Almeida na área Ai, agora eu tô indecisa Qual que eu uso? Vou usar as duas Não Não, pode ir Não, você tá ensinando as coisas que a gente É melhor guardar Sim Olha, eu tenho dúvida aí Entre usar as duas Então eu vou usar as duas mesmo Mentira, eu vou ficar com Eu vou ficar com essa daqui Porque essa daqui é mais presa Eu falo mais presa Ela é um peito pra fora Porque ela é um pouquinho mais presa Ela aprende um pouco mais Eu tô horrível assim Porque eu odeio usar com o cabelo pra trás Mas não me tá horrível Não, amiga Tu tá com o cabelo pra frente Eu tô com o cabelo pra trás Eu não gosto de usar muito o cabelo pra trás Eu odeio usar com o cabelo pra trás Mas só que eu tô usando Porque senão vai cair cabelo E daí não vai dar certo A gente tá enrolando só um pouco Eu vou mostrar tudo o que nós temos aqui pra vocês Nós temos demaquilante Então eu vou mostrar a marca Porque não estão me petrocinando Isso tem um pouquinho É E nós não vamos mostrar a marca Porque não estão patrocinando nós Se tivesse patrocinando nós mostrava a marca Porque se tivesse patrocinando Aqui Aquele é lá É o demaquilante Eu também não vou mostrar a marca Aquele é lá É o demaquilante Pra tirar Aqui Tem a marca assim Pra tirar a maquiagem Esse daqui é pra secar a maquiagem Eu não vou mostrar a marca pra vocês Porque não estão me mandando uma caixa De coisa De secar a maquiagem Queria porém não estou Aqui nós temos Uma coisa Pó Tá um pouco destruído Ai os meus também são assim Ai eu não consigo guardar tudo arrumadinho É que é tipo o da minha mãe Aqui nós temos dois rímels 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 Dois rímels Aqui nós temos uma base Que eu não vou espirrar né Porque isso não vai ser em vocês Não tem muito assim Mas nós vamos abrir né Rafa Eu já experimentei A gente fica mais Ela é muito linda Vem mais pra cá Que vergonha apareceu no meu canal Todas as minhas amigas já apareceram Menos ela Ai Eu vou deixar a melhor parte pro final Isso daqui né Que é pra fazer esse treco aqui Porque eu ainda não aprendi Eu conheço isso daqui agora Eu não vi diferença Muita diferença nenhuma Assim sério Nem eu não vejo Mas Eu uso Ai isso daqui é muito legal Acho que não tá mostrando Eu sei Aqui tem umas Sombras de olho Uma paleta Aqui tem banchas A melhor parte E aqui tem batom Meu Deus Gente Eu não sei se tem quanto pra vocês A minha amiga A Rafaela A Rafaela Descobriu que a gata Ela chamava de Estela Mas é um gato É o Fred Ela chamava Ele de Estela Porque nós não sabia Que era um menino Ai eu ia mostrar A melhor parte A nossa vizinha Diz que era um gato Eu não sei Eu quero passar um gato Mas eu mate Eu acho que eu vou passar um gato Não gato Não tem um gato Aqui tem vários betões Que ela disse que eu não gosto Então eu vou pegar tudo bem Aqui tem um espelho Inclusive tem um negócio Que é tipo Banteiga de cacau E uma lança de barra Não sei o que vai fazer aqui Banteiga de cacau É muito bom Não tem que ter cacau Vamos começar Porque nós temos Eu rolando demais Eu não sei se ele Eu não comecei a se maquiar Ai ai Deixa eu botar Meu cabelo pra trás Pra não atrapalhar Meu mic E nós vamos começar Rafa Ai esqueci de mostrar A melhor parte O pincel de unicórnio Eu vou usar muito As vezes eu tenho que usar O mesmo pincel Porque nós não procuramos Não tem dinheiro Pra ficar comprando pincel Mas esse também é muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Vamos começar Vamos começar Vamos começar com a base Acho melhor Com o negócio dos filhos Tipo Com o negócio da igreja Tá Tu começa Por que tu Que dá É Cada uma começa Por que quiser Eu vou começar Com a base Que eu acabei de mostrar A marca Então Tomara que nos patrocinem Que eu acabei de mostrar A marca E gente Eu esqueci de contar Pra vocês Lá na minha escola Vai ter um show De talentos É E eu quero participar Só basta Se as minhas amigas Também vão querer Participar comigo Eu acho que não Porque Vergonha um pouco Eu também Eu não passo muita base Porque eu já vim Um pouco passada de base Eu acho que não passa muito Porque ele fica Muito amarelo É Eu também não passo muita Porque eu já vim Passada de base Eu vou passar o Irrível Por que que tu Começa pelo olho Eu começo pela pele Não sei Eu não sou do quanto Nossa Ela começa Ela começa De trás pra frente Eu deixo pra fazer Isso daqui Do rímel Essas coisas Nossa Ali fica amarela Ela diz que vai ficar amarela Eu também Na vez que eu passei Eu já jurei Tá Ah Vai cair Agora Como a Rafaela Do meu contra Eu vou começar Esse daqui Pó compacto Esse daqui é pó compacto Não sei se foi demais Deixa eu ver Não Mas essa base É bem amarela Acabei de ver Que ela é Bem amarela E tu que é branquinha Eu nem consegui Porque a minha mãe É mais morena Do que eu E a avó Que é morena Uma vez Ela foi Eu sou Senta mais Aqui do meu lado Ela senta aqui Daí ela vai indo Vai indo Vai indo Aí tu consegue Se olhar no espelho Ali menina Eu estou passando O que tu vai passar agora Eu não sei Minha calça Eu ia passar Mas Tá passando Você passa Por compacto Primeiro né Ah tá Mancha Depois Minha calça Eu acho que já está pronto Está ficando um Tá Só deixa eu terminar De passar aqui Tem um cheiro Forte Mas Bom Aí eu amo Um cheirinho De coisa Eu não sei Passar Você quer que a parte Pra ti Só na minha Menina Você tem que ser Brilhante Nós estamos fazendo Uma make Pro dia a dia Né Não é uma make Tipo Aí vou pra pra lá Não Eu tenho 10 Eu vou fazer Um dia Daqui uns dias Parece que vai ter Um dia Acho melhor não passar Mas Deixa eu ter melhor Passar aqui Assim Agora fecha o olho Que eu vou ter Um dia De passar pra mão Tem um rinite No dia Pior coisa Que pode ter Acho que eu também Tem um pouco Agora Eu vou passar Hoje Eu só vou passar Hoje Pra dar umas coisinhas Saudável Porque eu não sou Nada saudável Parece Vai passar Tipo Mais escuro Ou rosa Passar esse daqui Eu sempre faço Eu sempre faço Pra ir pra escola Eu queria apresentar Não ficar tão rosa Deixa eu passar um pouco Do mais carinho Pra ver se dá uma diferença Eu faço mais barro É que aqui é só maquiagem profissional Só mais contato a gente Pra maquiar Só que não Piada boa Essa Ela tem que ser só piada Não adiantou muita coisa Então eu vou passar base Vai passando aí Que eu vou passar Um pouco mais de base Porque não deu certo Eu só encosto E assopro Já eu não Ela fez errado Eu sempre assopro também Mas hoje eu fiz errado Como é que eu devo Ficar Olha o que aconteceu Ai Dentro do meu nariz Quase Vem mais pra cá Guria Eu acho que ela Tá fugindo do espelho Gente Eu vou ter que dar Uma recolha Cara Que é sempre Porque eu fiquei Muito saudável Eu fiquei Muito saudável Eu nem sou Tão saudável Eu sou Eu já tô Bem vermelha Mas Eu quero Dar aquele Pá Sabe por que Que eu passei ali Hoje eu vou passar Isso aqui Deu merda Desenvolva Meu cachorro Tá fazendo Não sei Só que ele Tá me cagando De susto Meu Meu Deus Ele quase Gente Espera aí Ele tipo Ele pula No portão Ele consegue Pular o portão Ele Pula E vai matar Nossa Gente Desculpa Eu esqueci de pausar o vídeo Mas tudo bem Gente Agora eu dei uma melhorada Porque eu fiz merda Antes de novo Quando eu me passar de novo Ainda tá um pouco vermelho No vídeo não aparece Eu acho que eu vou passar O vídeo De maquiagem Eu tô sempre Tudo fora do vídeo Mostrando o prato Calma Calma Não sei Passar o mais fraquinho Agora Agora vai dar uma cor de saudável Olha Agora sim Deu uma cor de saudável Gente Olha Agora sim Deu uma cor de saudável Porque Eu estou Normal É que ela é muito Branca Gente O que adianta Ela é muito Branca Tu vai querer Passar isso aqui Levou pra hidratar a boca Pra passar batom Passando tudo errado O bom de manteiga de cacau É que não tem Passar certo Passar errado Passar direito Passar esquerdo Na cara Não Também não Não posso Ser tão Imaginado O que que tu tá Cheirando Olha O meu nariz Tá bem Mais saudável Que eu Olha Agora Deu uma diferença Né Que eu sou Bem branca Também No vídeo Não aparece direito Bem branca Não Eu não sou Tão branca Assim Eu sou Moreninha E dizer Que eu já fui Mais branca Que isso Olha Essa base Deu certo A minha Eu fico roxa Eu só tenho Batom escuro Olha esse roxo Eu amo Ai que lindo Eu tenho Batom vermelho Tipo mais vermelho Que tu possa imaginar Ai eu acho lindo Esse batom vermelho Eu uso É quase preto No vídeo Ai como eu tava Com uma vontade De passar Uma manteiga De cacau Na minha boca Tava muito Agora Eu vou fazer Os meus cílios Eu vou fazer Preenchimento Cílios 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 Igual Dizem aquelas meninas Vou fazer Preenchimento Nos cílios Eu tenho esse aqui Que é de criança Que lindo Quase eu vou ficar passando Mas vou passar agora Nossa eu ia pegar o negócio Ele vai se levantar Mas ele Passa aqui comigo Nem dá Não sei se eu Não sei nem porque eu tô com esse espelho É que se eu nem preciso Nossa Olha a diferença Que dá pra mim Nossa É muito bom Tá muito rosa Eu acho Eu não achei Achei coisa nenhuma Tem que pra quem gosta De passar o vermelhão Que é eu né Acho que eu vou ficar A vida inteira Passando isso daqui Eu acho que então Tu vai ter que Querer passar isso daqui Que lindo Eu vou ver Todos os batons dela Gente Olha meus cílios Parece que eu botei cílios Tem esse daqui Que lindo gente É mate Quem gosta aí de mate Eu não gosto de marrom Eu tô falando desses mate Ah tá Eu tenho um batom marrom Marrom? Uhum A minha mãe já tá com um batom dela Depois desse vídeo Nós vamos fazer um vídeo Só mostrando os batons da Rafaela Olha o que eu achei Um pincel Eu vou querer fazer meu olho Tá Eu tô vendo Hum Só que é batom Achei que era Um coisa de passar no olho Aí eu comprei Uma necessidade dessa Que que é isso? É um gosto De uva Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Essa daqui pra mim Fica com a boca Comer o meu negócio No arrom Mas Usa isso daqui Usa E da Rafaela Aparecei que a gente Comeu um brancassado Por quê? Porque a boca é tudo Olhosa O Vini foi aonde? Fazer trabalho No arrom Quem que passou lá Hoje na escola? Na nossa sala? Sim Boa tarde Se tu passar esse vídeo O baixa vai estar falando Não tá vendo Nem vai saber Ou vai saber Que tem canal Não Glória do Deus Gente E agora que eu percebi Que eu tô muito saudável Eu nem estudar um saudável assim É porque aqui tá escuro Que linda Não Mostra a minha irmã No vídeo Eu tô muito feliz Que nós batemos 20 inscritos Não sei se tu viu Eu vi Tem 21 agora 21? Eu me inscrevi no celular De minha irmã Que legal Acho que daqui de casa Eu já me inscrevi Em todos os celulares Pega o celular Pra trazer Quantos inscritos eu tô Ai Eu sei O que eu tô Na minha irmã Tipo Um batom Pode soltar E batom Eu sei Mas Quer que eu vá lá pegar? Meu Deus Eu tô muito saudável Jesus Eu tô com muito batom Eu Gente Eu vou lá pegar Tá? Gente Eu já peguei aqui O senhor da Rafa O meu tá gravando A ver Eu sou eu Eu vou lá pegar Eu sou eu Eu sou eu Eu posso te deixar Eu vou lutar Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Estou com 21 inscritos Está ao contrário Sim É 12 Mas é 21 Tu deixa o like em todos os meus vídeos Gente, olha que grande que ficou nas filhas Tu já passou o rio? Não Só agora Fica muito grande porque esse daí é tipo um novo, sabe? Vou passar esse outro aqui Não, mas você vai Esse aqui ficou um pouquinho, sabe? Nossa, o Deus ficou muito grande Nossa, o Deus ficou muito grande Nossa, o Deus ficou muito grande Nossa, o Deus ficou tão duro Sim, ele fica doido depois de ver Sabe aquele menino louco lá da rua? Não faz um vídeo Eu não faz um vídeo Ai, gente Ficou, tipo, muito grande Ficou normal Eu já boto Gente, eu quero mostrar vocês aqui no sol o meu olho Muito grande O da Rafa ficou normal porque ela não gosta de passar aqui Eu gosto Parece que não Tu vai querer testar isso aqui Como? Tu vai querer testar esse aqui Como? Tu vai querer testar esse aqui Eu acho que o batom Ah, é de lip tint É, mas não é É, mas não é É outro tipo de batom Tá Mas Que cor de rosa Eu vou escolher uma cor dessa daqui mesmo Eu gosto de usar preto com branco Fazer um espumado bem bonito Mas também Mas daí não é branco? Sim, eu não vou Fazer um espumado de branco pro preto Mas Eu te aconselho a não passar preto Porque vai ficar marcado no teu olho Então eu vou passar um preto Passar um branco com rosa É, bota mais os clarinhos Aqui eu vou Eu vou passar ali no sol Porque é melhor Pause o vídeo Ah, no pequenininho Eu sei Gente, eu já terminei meu olho, ó Eu ainda não fiz Mas eu fiz uma merda Nesse tempo O que que eu passo pra compacto em tu? Eu dou uma ajeitada Vira aqui pra mim Ela fez merda no meio Olha como dá uma diferença Nesse teu lip tint Ela inventou um lip tint, eu acho Lip tint do Paraguai Olha lá, que você ficou melhor Do que é Antes que você é bom Olha esse meu olho Ficou bem gringo Tipo puxando Esse vídeo vai ter uns 30, 31, 24 Não sei quantos minutos vai ter Tem 26 minutos já 23 Agora eu vou escolher um batom Que ajuda você Teu olho Não precisa Eu vou olhando aqui Olha que legal Esse copo do Cine Master Eu quero ter isso O rubel da Rafaela Gente, agora a parte mais difícil Eu vou deixar uns aqui separados Nossa, quanto batom bonito Nós vamos fazer um vídeo depois Só mostrando os batons da Rafaela Pode ser, Rafa? Se der tempo Se não der tempo No próximo vídeo Ela disse que só tem batom forte Mas só tem batom forte mesmo Um lápis de olho Eu encontrei aqui Eu acho que eu vou passar esse daqui Eu vou mostrar a marca também Aí, tá ao contrário mesmo Tomara que mande uma caixa desse batom Pra nós, né, Rafa? É Eu acabei de mostrar a marca Olha, ficou muito tremendo o meu olho Eu vou ter metade no maconho Eu vou passar ali o batom E já volto, tá? Gente, esse foi o resultado da minha make Eu não quero chegar perto Porque é uma bagulha Porque deu uma pequena coisa Eu exagerei um pouco aqui Nunca tinha dado errado Os vídeos de make Meu, mas esse é que eu tô dando Um pouquinho errado É que não tem uma maquiagem tão boa Ó, minha boca Meu olho Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E dá as notificações Pra você ficar perdendo De todos os vídeos novos Deixe seu comentário aqui embaixo De vários vídeos legais E comenta se Que eu apareço mais no canal É, que tipo Que é que ela aparece no canal A linha do último vídeo A Bela Todo mundo Bota aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem Que minhas amigas Apareçam de novo no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Mua